E aí galera ligado aqui no canal, nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma forma bem simples pra você descobrir a versão do seu sistema, da sua placa, da sua TV Box, a versão do Android e também a versão de HTML que roda aí no seu dispositivo pra que você não tenha mais problemas em baixar aplicativos compatíveis como Netflix, Youtube, muitas pessoas tentam instalar e dar diversos erros e não instalar esses erros são por diversas incompatibilidades, mas a principal delas é através da placa no Brasil as placas mais comuns é a M-Logic e a RockChip, que principalmente vem nesses aparelhos MXQ e MX9 geralmente essas placas mais inferiores vem com versões muito antigas do Android como 7.1 e algumas delas até com 4.1 dessa forma é muito difícil você conseguir instalar uma versão nova do aplicativo seja ali Netflix, Spotify, Youtube, então vai causar erros e você não vai conseguir utilizar o aplicativo você precisa além de digitar o nome de pesquisa, por exemplo, Download Youtube digitar o nome da placa na frente pra que você ache o aplicativo compatível senão você vai ter que ficar baixando várias versões até descobrir qual é além de demorado você pode também acabar não encontrando o link correto para o download para descobrir certinho, como vocês podem ver, eu tô aqui na tela inicial do Youtube a gente vai descer até em configurações e essas informações das configurações do Youtube é muito importante, poucas pessoas acessam mas ali você tem partes de histórico, de segurança de navegação também, de reprodução em TV mas poucas pessoas entram lembrando que essa mesma função serve para você procurar a versão da ROM da sua TV Box as pessoas estão tocando a versão da ROM para deixar a TV Box rodando um pouco mais lisa você consegue também com essas informações vamos entrar aqui na última aba e é o seguinte galera, se inscreva no canal se você gosta dos nossos conteúdos você não sabe o quão importante você deixar seu like, comentar aí qual é a versão do seu aparelho para ajudar todos aqui na comunidade e como você pode ver, a gente vai clicar aqui em versão do aplicativo e a gente tem todas as informações já aí que é a versão da TV Box, que é o MXQ com a placa RK322X alguns falam 32222 e A322X a versão do HTML5 a versão do Android 7.1 e essa informação que você precisa tanto para baixar a ROM quanto aplicativos compatíveis espero ter te ajudado digitando essas informações agora na frente do download você não vai ter mais problemas de incompatibilidade de aplicativo e como eu sempre falo, se inscreva aqui no canal comenta aí a versão da sua TV Box para ajudar os amigos aqui na comunidade valeu, um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau